Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que nada mais é do que lives e entrevistas que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, pessoas comuns que implementam o método Investidor Sempre em Alta na sua vida e conseguem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. E os meus maiores objetivos com isso são dois principais. O primeiro deles é inspirar mais pessoas a conseguirem vencer aquelas barreiras que talvez travem elas no investir na Bolsa e mostrar que realmente elas podem lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa investindo com total tranquilidade. E a segunda, o meu segundo maior objetivo também é a gente conseguir aprender com a jornada desses investidores sempre em alta, com a jornada do Rodrigo hoje, que vai estar aqui conversando com a gente. E em primeiro lugar, Rodrigo, quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Sábado à noite, fazer uma live comigo aqui para compartilhar insights, compartilhar tudo isso com a galera. Tenho certeza que tu vai ajudar muita gente, inspirar muita gente por meio dessa live de hoje aqui. Então, te agradeço inicialmente, ele, coração. Eu que agradeço a oportunidade, Vinícius. Pô, que show. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta inicial, assim. Primeiro, de onde que tu tá falando mesmo? De São José do Rio Preto, interior de São Paulo. São José do Rio Preto. Como é que a gente se conheceu, Rodrigo? Vinícius, eu procurando alguma forma de poder aprimorar o conhecimento, que era muito vago, né? Que eu tinha muita informação desencontrada, de busca de internet. E no meio dessas pesquisas, eu acabei me esbarrando contigo aí, né? De um dos seus vídeos. E veio a partir daí, foi onde eu fui aprofundando um pouco mais, nos vídeos, assistindo, vendo consistência. Então, foi esse o princípio. Show, beleza. E até esse momento, como é que tu investia? Tu já investia? Como que eram os teus investimentos? Como que tu te sentia investindo? Sim, eu não posso nem dizer que eu investia, né? Eu especulava e o que eu posso dizer em termos de investimento, que eu tinha, por, às vezes, ter um bom relacionamento com a minha gerência no banco, eu sempre fazia por recomendações, né? Então, mais assim, sem nenhum direcionamento. Mas por recomendação mesmo. E acreditando-se que a própria equipe do banco teria um melhor resultado pra mim, né? Que terceirizando isso, eu conseguiria ter um melhor resultado. Então, esse era o meu pensamento. Mas aí, tu já tinha investido na Bolsa ou ainda não? Sim, eu já tinha, mas através de fundos de investimento. Ah, tá. Diretamente ainda não? Não. Depois que eu investi nos fundos de investimento, foi quando eu abri conta nas corretoras e comecei a especular, mas sem nenhum propósito também. Mas era por recomendação do próprio banco ou recomendação da internet, assim, de venda da internet? Por recomendação do próprio banco, sim. Ah, eles soltam os relatórios, né? Sim, e aí pra entender como funcionava, tentar, de alguma maneira, criar uma sistemática aí, eu pegava a recomendação do banco e tentava fazer um investimento paralelo pela corretora pra ver como ia se comportar. Então, eu tava meio nesse sentido. E como é que tava o resultado disso? O que que te despertou a vontade de aprender a investir por conta própria? Porque até esse momento, investir é por meio de fundos de investimento, né? O que que te despertou essa vontade? Não, eu preciso aprender. Então, Vinícius, o que mais me fez me despertar foi a questão, assim, da rentabilidade, porque, assim, não chegava a ser negativa, mas era muito baixa. Às vezes, não compensava eu ter todo esse trabalho, eu preferia eu ficar na renda fixa. Entendi. Eu ficava na rentabilidade que eu tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita trava, né? Que, às vezes, me barrava em poder ter todo esse manuseio que tenho hoje. Então, isso me segurou um pouco. Isso me fez, assim, até eu conseguir me libertar dessas travas pra poder dar um passo adiante. Sem dúvida nenhuma, o programa foi excepcional. Ah, que show. Que tipo de trava, assim, que tu tinha? Se puder falar um pouco mais sobre isso. Olha, assim, né? Tipo, medo de investir. Medo do novo, né? Porque, por mais que você tenha uma mínima noção, você não tem um sentido, você não tem uma direção. Então, quando você não tem uma direção, é difícil você assumir um comando que você não sabe qual comando você vai dar. É, com certeza. E toda a sistemática, os ciclos de mercado, pra falar que eu não vi nada, eu vi, mas muito vago. Então, não tinha aquela clareza toda. Então, isso acaba trazendo a insegurança, né? E, em cima disso, às vezes, o conforto de você ter isso na mão de um gestor, era o que tranquilizava. Eu vou terceirizar isso e vou deixar na mão do gestor. Mas, toda instituição tem um interesse próprio, né? A gente já falou sobre isso. Então, o start me deu quando, no início dos vídeos, falando sobre a renda fixa, o fundo DI era com taxa zero de administração. E eu procurei, me perguntei, falei, eu quero um fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Falei, pô, isso não existe. Isso não tem. Se alguém te ofereceu isso, tem alguma coisa aí, né? Aí, foi, André, eu comecei a despertar. Falei, peraí, estou no lugar errado. Então, foi essa a situação. Tu pagava no banco taxa por um fundo DI? Sim, sim. O banco não tem jeito. Eu não sei se tem algum banco, fundo DI com taxa zero. Eu acho que não. Eu acho que é só em corretor. E, se pensar, eu não sei nem quanto que estão as taxas no banco agora. Mas, eu lembro que, cara, dois, três anos atrás, tinha fundo DI nos bancos que cobravam 4% ao ano de taxa. Então, imagina com a Selic hoje a 2%. O rendimento da renda fixa ia ser negativo em 2%. Loucura, né? E uma coisa muito interessante que a gente fala quando fala em taxa, você pensa, ah, é uma taxinha, né? Mas, quando você vai fazer conta, é 10 vezes mais do que você paga de taxa. Então, não faz sentido. Não, é muita taxa. Porque, além, quando a gente vai entrar nos fundos de investimento, além daquela taxa normal, que é a taxa da administração, tem a taxa de performance em alguns fundos, que aí, o que render é acima da média, que, se a gente está investindo no fundo, é porque quer que renda acima da média, pelo menos isso, senão não investiria no fundo, investiria na média. Tem que deixar uma parte para o gestor, é mais imposto que tem para pagar. Então, tem um monte de coisa ali que, juntando tudo isso, faz com que a rentabilidade seja dilacerada com o passar do tempo, né? Então, isso eu pensava também quando eu comecei, porque eu comecei investindo por meio de fundo de investimento. Foi, saindo da poupança, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi investir em fundo de investimento. E a gente pensa, poxa, vou terceirizar para um cara que sabe muito, só que essa terceirização é cara para caramba, né? Se a gente for pegar todos esses custos, assim, poxa, esse tempo que eu deixo de dedicar é muito caro. Tem um preço muito alto, né? E um negócio que tu falou, que é importante, eu acho importante destacar, né? Esse medo que a gente tem, o medo da gente investir, por exemplo, na bolsa, vem da insegurança, né? Porque a gente não sabe exatamente o que está fazendo. A insegurança vem da falta de um caminho. Muitas vezes a gente acha que, beleza, eu tenho que investir. E a gente acha que investir é saber mais que os outros, saber mais que todo mundo, é ter uma informação que ninguém tem, é acertar uma grande tacada, saber qual empresa que vai subir. Só que, na verdade, a gente não tem um caminho claro a seguir, né? Poxa, todo mundo fica nervoso se vai, pelo menos eu ficaria. Se eu vou viajar e eu não sei onde é que eu vou chegar. Poxa, estou indo numa estrada e eu não sei para onde vai, eu quero ir para uma estrada. Eu quero ir para algum lugar, eu preciso de um mapa, eu preciso de um caminho. E quando a gente não tem essa clareza, o ponto que tu falou, né? Clareza do processo, do caminho, aí é normal vir insegurança e aí vem o medo. E quando que tu conseguiu romper esse medo, assim? Foi por meio de ter um caminho? Como é que foi essa que tu comentou? Entrava no medo, na insegurança? Sim, esse era o que eu tinha bastante, justamente pelo caminho. Por não ter clareza, por não saber para onde ir, o que ia em determinado cenário, o que eu ia fazer, em determinada situação, para onde eu ia me sair. E, na verdade, só conseguir ter essa clareza mesmo, quando eu terminei o programa, que eu fui para a prática e eu precisei sentir, falar, não, agora eu sei o que fazer. Então, foi nesse momento que eu comecei a implementar a prática que eu consegui ter essa clareza e ver acontecer. Então, foi nesse momento. Ah, que legal isso. E tu lembra, assim, como que tu conheceu o programa Investidor Sempre em Alta? Foi por meio de uma semana de vídeos? Foi como que tu chegou a conhecer? E o que que te levou, assim, a decidir entrar no programa? Tu lembra disso? Lembro, sim. Eu participei, depois dos vídeos, eu lembro que estava bem próximo de iniciar uma jornada. E entrei na jornada, quando eu entrei na jornada, eu vi que tudo fazia sentido, que tinha consistência, né? E, na jornada, os vídeos que se apresentavam, que eram com muita clareza, e, às vezes, eu ficava procurando para ver se não ia ter inconsistência, se um vídeo está assim e no outro vídeo, o problema não é tão bem assim. Então, pela clareza, pela consistência que tinha, com todos os vídeos que eu assisti, foi o que me fez tomar a decisão, sim, de participar. E aí, tomada a decisão, depois eu não tive dúvida em realmente entrar para o programa e fazer parte. Ah, que show, que legal. E tu teve alguma dificuldade, assim, Rodrigo, ao começar a implementar o passo a passo do programa, o método em si, montar a carteira? Teve alguma dificuldade inicial, assim? Fora o que é natural, porque a gente está começando, né? Então, é normal ter algumas barreiras, assim, no início. Poxa, como é que eu analiso? A gente leva um pouco mais de tempo e depois vai engrenando as coisas, né? Mas tu teve alguma dificuldade em aplicar o método? Se teve, qual foi... Qual ou quais foram essas dificuldades? Olha, assim, eu me dediquei bastante para poder entender a fundo, né? Para eu poder ter a base do método. E no início, para implementar, não. Está tudo muito bem claro, né? Para mim. Depois de eu montar a HART e ter implementado, de fato, o método, aí eu acho que começa a aparecer, como posso dizer assim, algumas dispersões, né? Qual, mas e se isso? E se eu fizesse isso? Então, acho que assim, o ponto-chave foi eu me ater ao foco. Então, foi o diferencial grande para mim. Aí que isso tem muito, né? Se a gente for parar para pensar, até surgiu lá na comunidade, na nossa comunidade no Facebook, dos alunos, surgiu uma pergunta, acho que foi ontem, sobre GameStop, sobre Short Squeeze. Não sei se chegou a ver lá, se chegou a notificação para ti. Que aí a gente vê esse monte de coisa diferente, né? Na mídia, a gente acaba vendo, pá, isso aqui. E será que se eu fizer isso aqui? A novidade, o efeito novidade é muito forte na gente, né? A gente dá uma olhada, sim. Poxa, tem esse negócio que é novo, diferente. A gente quer saber para... Claro, no objetivo de melhorar. Mas muitas vezes, pegando fatores externos, fugindo da trilha, fugindo da rota, a gente acaba desconstruindo o método, né? Então, um ponto que é muito legal, que eu vejo, assim, é que sempre que eu converso com os alunos do programa, até durante essa semana, que a gente teve várias lives sempre em alta, eles sempre falam a mesma coisa, e eu vejo essa mesma linha de raciocínio em ti, né? Que é focar, seguir o GPS, seguir o passo a passo, focar no método. Só que, às vezes, eu não sei se tu já passou por isso, se foi essa experiência, mas quando eu comecei a implementar esse método, eu comecei a testar ele, inclusive, tinha horas que eu pensava, cara, mas é só isso. Será que eu não tenho que fazer mais nada? E aí, beleza, fui lá, escolhi, montei minha magara, e agora? E aí, eu ficava meio que... Eu estava tão acostumado a pegar a informação aqui, lá, e pesquisar, e todo dia estar em volta, que eu pensava, tá, mas é agora? O que eu faço? Eu não sei se tu passou por isso também. E aí, a gente acaba olhando coisas fora, né? Sim, justamente aquela sensação, mas será que eu não estou pouco preocupado? Será que não está faltando nada? Eu estou deixando de fazer alguma coisa? Então, esse sentimento é bem natural. Que show! Não é só comigo, então. E como que tu te sente hoje, Rodrigo, investindo? Algo bem recente, né? Poucos meses atrás tu não investia na Bolsa, agora tu já investe. É algo que a gente tem muito medo antes de entrar, mas hoje, implementando o método, como que tu te sente investindo? E quais foram os resultados que tu... E quando que tu montou tua magara? E quais foram os resultados que tu teve até o fim de 2020? É que a gente está pegando esse ciclo. Certo. É assim, me sinto muito confortável sem aquele... Anteriormente, o índice baixava, eu me desesperava. Nossa, e agora? Eu vou sair, porque eu vou perder tudo. Subia, nossa, que legal, né? Então, a gente ficava oscilando junto com o índice, vamos falar assim. E hoje, com muita clareza, hoje tem uma instabilidade, hoje consigo ver na prática uma queda como uma oportunidade, e uma alta, realmente, às vezes, como média do resultado, vamos falar assim. Então, para mim, ficou muito bem claro, Vinícius. A questão, assim, eu acho que... Depois que você passa por esse processo de implementar a prática, que você vai quebrando alguns paradigmas que, às vezes, você achava que era e não era aquilo, né? Propriamente. Eu iniciei, eu finalizei o programa no final de setembro, e eu implementei o método no início de outubro. Eu tive uma rentabilidade de 10%. Bá, que show. Outubro, novembro e dezembro, três meses. Sim. Bá, que joia, né? Isso vai dar o quê? Sete anos da poupança? Sim. Se for pensar nos investimentos mais tradicionais, é um negócio totalmente fora. Mas não quer dizer que todos... Isso eu gosto de deixar bem claro para quem está nos assistindo. Não quer dizer que a cada três meses vai ter 10% de rentabilidade, né? Renda variável não varia. Mas o legal é que tu consegue te expor com clareza, pronto para os momentos de queda, para agarrar as oportunidades que as quedas oferecem, até porque vai estar lucrando com uma parte da tua carteira para comprar o que está em queda, e mesmo assim tu te expõe a ter ganhos muito superiores que teria na renda fixa. Então, aquele medo de perder dinheiro, poxa, de eu estar lá e ficar perdendo dinheiro por seis anos, por exemplo, consecutivos, porque as ações estão caindo, ele não existe, né? Então, quando a gente se expõe, até eu conversava com o Guilherme Halberd na terça-feira, que ele teve uma grande rentabilidade, ele passou por todas as quedas de 2020 da Bolsa, ele teve uma grande rentabilidade em 2020, 45%, eu acho, e, poxa, ele não precisa ter 45% para ter resultados extraordinários, não precisa ter todo ano. Se em alguns anos ele tiver esse resultado, isso impulsiona e acelera muito a construção de patrimônio dele, né? Porque a gente está sempre tendo uma rentabilidade e quando a gente está exposto em alguns anos específicos dá um boom, o efeito dos juros compostos, ele se intensifica absurdamente, né? E, poxa, 10% em três meses é algo muito bom, né? Ainda mais protegido. Não sei se tu interpreta da mesma forma, eu considero isso, mas não sei como que tu recebeu essa rentabilidade. Claro, claro, muito positivo. Inclusive, passando por momentos de queda também, nesse período, um pouco mais passando, e conseguir finalizar o fechamento do ano nesse percentual foi bem bacana, bem produtivo e, assim, o mais importante de tudo é a tranquilidade, né? E você ter que poder se desprender. Foi até o que a gente comentou na outra live, de tranquilidade e não precisar estar acompanhando notícias, sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né? Eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado. Isso é verdade. Para mim, mais que rentabilidade, esse desprendimento, essa ausência da necessidade de ficar sempre por dentro do mercado financeiro, na minha visão, o maior ganho que a gente tem com o Método. Porque o que mais me doía não era só a baixa rentabilidade, quando eu investia lá na poupança. Até porque a poupança, na época, rendia 6% ao ano ou mais. Hoje que está 1,4% ao ano. Mas eu acho que o que me doía era essa incerteza, essa falta de clareza, essa confusão na mente, né? E a tranquilidade, eu concordo contigo, assim, a tranquilidade que a aplicação do Método traz não tem preço. Não tem o que pague, né? E tu chegou a pegar... Tu chegou a pegar no início ali, em outubro, teve os momentos de queda, né? E os seguros ali tiveram uma alta. Não sei se nesse intervalo de tempo, e até agora, talvez, em janeiro, que dá para observar isso. Tu conseguiu ver na tua carteira que tu estava sempre em alta, que os investimentos tinham contraponto? Tu conseguiu perceber isso? Não sei se tu ficou olhando também. É assim, se você olhar no curtíssimo prazo, você não consegue ter essa percepção. Mas logo desse período, sim, sim. Eu vi a questão dos seguros se comportarem ali de maneira a performance da carteira positiva. Então, foi bem bacana isso aí, sim. Bah, que legal. Nada como a gente vê na prática quando está o da gente ali, né? Porque uma coisa é ver o que aconteceu, mas quando está conosco, será que vai funcionar mesmo? É bem por aí. É bem isso. Isso dá mais paz, né? Sim. E, Rodrigo, alguma coisa passou na tua cabeça lá na hora que tu decidiu entrar no programa? Alguma coisa passou na tua cabeça que ele dizia assim, ó, não entra. E se passou, é bem normal que passe. E se passou, o que é que foi? Tinha alguma barreira, assim, que dizia, não entra no programa por algum motivo? Para falar bem a verdade, Vinícius, anteriormente a isso, antes, quando eu ainda estava procurando, foi logo no início que eu conheci você, no caso, nas redes, né? E comecei a conhecer um pouco do teu trabalho. Nesse período, eu tinha um pouco mais de instabilidade, até eu ganhar consistência e ver que tudo estava fazendo sentido. Mas depois, não. Depois, quando eu me decidi entrar, eu não tive, assim, dúvida para entrar. Porque, na verdade, o que você estava apresentando, para mim, fazia sentido. Então, esse era o diferencial. Em outros, até cursos, que anteriormente a esse eu vi, em um determinado ponto, tinha alguma coisa que não fechava. Então, eu não via como 100%. E diferente de você, aquela beleza, pela objetividade que você passava. Então, depois que eu me aprofundei e resolvi entrar no programa, não tive dúvida, não. Bah, que show. Tem uma coisa, assim, que eu também nunca ficava tranquilo. Eu estava até lembrando agora que tu comentou ali dos dados, eles se encaixarem, né? Porque, muitas vezes, a gente vê metodologias de investimento. Claro que eu não estou julgando. Cada um segue uma e está tudo bem. Aquela que acredita que é a melhor. Mas tem metodologias de investimento que se baseiam só na história. Por exemplo, nos últimos X anos aconteceu tal coisa. Ah, então, isso é um bom investimento. Só que, para mim, a história não vale de absolutamente nada se eu não consigo entender o porquê que aquela história aconteceu. Se eu entendo porquê que aquela história aconteceu, aí eu consigo ver, opa, faz sentido isso continuar acontecendo ou talvez aconteça e talvez não. Um exemplo para deixar mais claro, né? Quem investe somente em ações. É uma forma de investir, está tudo bem. Mas quem investe somente em ações investe com base no quê? Opa, se eu olhar nos últimos 100 anos, as ações muitas vezes caem, ficam caindo por 10 anos, por 5 anos, só que no longuíssimo prazo, em 20, 30, 40 anos, sobe, realmente sobe. Então, vou investir porque subiu nos últimos 100 anos. Só que isso, para mim, não faz sentido. Por quê? Porque eu não consigo explicar assim, de uma forma lógica, racional, que vai subir nos próximos 100 anos e que vai valer a pena. Quando eu pego o método, por exemplo, eu entendo que as ações sobem, é o investimento que mais sobe no longo prazo. Por quê? Por causa do capitalismo, porque o lucro vai aumentando, porque o preço vai atrás. Beleza. Então, eu aceito que é um investimento que dá o maior potencial de rentabilidade de todos que existem disponíveis para a gente investir. Só que tem momentos de fortes quedas. Então, eu entendendo, opa, beleza, quando vendem ações, quem é que está vendendo? Beleza. Muito disso é o investidor estrangeiro. Ele tira o seu dinheiro do país. O dólar sai do país, por isso o dólar sobe. Então, eu entendo por que o dólar sobe. Ah, se tem uma crise internacional, o investidor estrangeiro, ele pega esse dólar e ele tenta investir em outros países, mas não dá, não funciona. Porque lá também está em queda, ele não quer ficar perdendo dinheiro. Então, ele pega e miga para o ouro. Aí, eu consigo entender não só o que sobe, mas o porquê que sobe. E aí, quando eu combino isso, aí a gente vê que no longo prazo, passando por ciclo do mercado inteiro, a gente consegue, inclusive, ter uma rentabilidade superior das ações, correndo muito menos risco de queda. Claro que não vai, isso no momento de alta, não é verdade. Isso no momento de queda, não necessariamente é verdade, mas no ciclo de mercado inteiro, que é onde tem validade, qualquer tipo de estudo, se não é um estudo enviesado, não tem uma base fiel, a gente consegue perceber isso, consegue diminuir o risco e aumentar o retorno. Mas o principal é que tem um porquê. E quando eu não entendi o porquê, isso me dava insegurança. Por isso que a gente, muitas vezes, tem medo de investir na bolsa, a gente pensa que bolsa é só ações. E aí, tá, mas qual é a base? Será que vai continuar subindo? Na verdade, não tem um grande porquê ali. A gente vai continuar subindo se as empresas começarem a lucrar mais, iriam aumentando, e beleza. Só que, e se cair? E se ficar 5, 10 anos caindo? Se ficar 22 anos caindo, como aconteceu em 1929? Aí, poxa, eu fico 22 anos esperando? Não faz sentido, né? Então, quando a gente consegue entender o que acontece, e porque acontece, eu acho que dá mais clareza. E eu sou um fanático por clareza. Tudo que eu busco na vida é clareza, né? Tanto que, no programa, a gente não fica devaneando em vários indicadores pra conseguir tomar uma decisão. A gente pega aqueles claros, que são mais importantes, que vão definir, que definem o jogo, né? Não adianta eu olhar 10 coisas se eu posso olhar uma, que resume as 10. E aí, quando a gente tem clareza, eu acho que até isso proporciona mais segurança. Então, eu sou um fanático, digamos assim, por clareza e por eficiência. Por isso que a gente dedica tão pouco tempo pra investir e consegue ter resultado mesmo assim. E, Rodrigo, tu tem alguma dica, assim, pra passar pra galera que tá querendo agora, já decidiu, vou aplicar o método investidor sempre em alta na minha vida. Tem alguma dica que tu gostaria de deixar, assim, um alerta do que não fazer ou do que fazer? A dica que eu tenho pra deixar, Vinícius, foi pela experiência que eu passei. Foco e determinação. Eu acho que foi o que fez toda a diferença pra mim. Porque em vários estágios, mesmo depois de implementar o método, acaba sendo normal com todo mundo aí passar por essa experiência de querer sair fora do método, né? Vamos falar, desviar a rota. E falou agora por experiência própria que às vezes que eu desviei da rota eu entrei na rota. Então, eu não vi motivo pra eu desviar. Então, é foco. Acho que a palavra é foco. Bah, que legal. É muito legal que isso comprova, né? Que o GPS funciona. E eu sempre pergunto, assim, quais foram as dificuldades ao implementar o método porque eu gosto de sempre estar melhorando, sempre incluindo aula, renovando aula. Mas é legal ver que focando no GPS, funciona e dá resultado. E essa é uma dica de ouro pra galera. Eu tô sempre batendo, mas agora não saiu da minha boca. Saiu da boca do Rodrigo aí. Investidor sempre alto. Rodrigo, cara, prazer enorme conversar contigo de novo. A gente vai se encontrar muito aí em fevereiro nos nossos hot seats lá. Mas prazerzão falar contigo. Obrigado aí pela tua disponibilidade em estar aqui compartilhando tua experiência, contando aí o que que fez mais sentido pra ti, a tua transformação. parabéns pelo teu resultado. Fico muito orgulhoso e pode contar comigo aí pro que precisar. Tá, Jair, Vinícius. Obrigado por tudo e obrigado pela oportunidade. Valeu. Forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.